Amém, igreja! A paz do Senhor! Que alegria em poder estar com você em mais um momento de louvor e exaltação ao Senhor Jesus! Quero dizer que você é muito bem-vindo a este lugar, que Deus venha falar com você nesta tarde, que Deus possa inundar o seu coração com a paz que excede todo entendimento. Não tem coisa melhor do que a gente ter paz no coração, né? Então, é isso que Deus vai fazer hoje conosco, trazer paz ao nosso coração, ao nosso interior, amém? Vamos juntos celebrar ao Senhor, se coloque em pé com as suas palmas, dê o seu melhor pra Ele hoje. Te adoramos Espírito Santo de Deus, vem neste lugar Senhor! Jesus, sincronizamos ó Deus Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Foi isso mesmo! Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura Uma noite de alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho que temer Eu não tenho que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Se o vento é forte e profundo no mar Tua presença Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil é o caminhar Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Se o amor não falha Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Jesus Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Jesus Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha